Aquela famosa frase, sorte no jogo e azar no amor, pode ser um pouco tanto verdadeira. Em 2020, muitos casais se separaram e amores novos foram formados. Em abril, o comediante Whindersson Nunes e a cantora Luisa Sonza se separaram. Eles se casaram em fevereiro de 2018. Nas redes sociais, Luisa postou, decidimos não ter mais uma vida de casal. Atualmente, Whindersson anunciou namoro com a engenheira civil Maria Lina, de 22 anos, e Luisa Sonza com o cantor Vitão, onde já gravaram música juntos. Mayra Cardi e Arthur Aguiar, o casal se separou em maio, onde estavam casados desde julho de 2017. Eles são pais de Sofia, de dois anos. Anitta e Guia Araújo O namoro durou somente dois meses. Durante a pandemia, o apresentador da MTV ficou em isolamento junto com a cantora em sua casa no Rio, mas desentendimentos acabaram abalando o relacionamento e o namoro chegou ao fim. Manu Gavassi e Igor Carvalho A ex-participante do BBB20 pediu Igor em namoro enquanto estava no reality, mas fora da casa, o casal não seguiu adiante e se separaram três meses depois. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Manu. Gustavo Lima e Andressa Suíta Logo após cinco anos de casamento, o casal se separou em outubro. Eles são pais de Samuel, de dois anos, e Gabriel, de três. Gustavo negou qualquer tipo de traição e revelou um desgaste na relação. A amizade, carinho e respeito continuam, além da missão maior, como a criação e educação dos filhos, comunicou a assessoria de Gustavo, informando que o cantor não falaria mais sobre o assunto. Após doze anos juntos, Luan Santana e Jade Magalhães colocaram um ponto final no noivado. O cantor pediu a mão de Jade em um passeio de balão em Portugal. Luan, em suas redes sociais, escreveu Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. O casal colocaram um ponto final no noivado em outubro. Em novembro, foi a vez de Mariana Rios e Lucas Calil terminarem o noivado, que durou dois anos. O casal chegou a adiar planos de subir ao altar por conta da pandemia, e Mari enfrentou um aborto espontâneo da primeira gravidez dela em julho deste ano. Eve Moraes e Rogério Fernandes Prestes a se casarem em dezembro em Cancún, no México, Eve decide cancelar o casamento após humores que Rogério teria traído a ex-BBB. Nego do Borel e Duda Reis O casal decidiu colocar um ponto final no noivado que durou três anos. Nego do Borel explicou que o término do relacionamento com Duda Reis se deu por conta de mudança nos sentimentos do ex-casal. O cantor, que possui até uma tatuagem com a atriz, compartilhou foto e fez uma declaração anunciando oficialmente a separação no dia 23.